E na folga, como é que tu anda? Como é que é a tua rotina de folga? Tu já teve algum problema ou foi só em serviço? O único problema que eu tive foi, assim, tentaram só me assaltar, né? Onde eu revidei, onde o meligante foi ferido. Mas eu evito. Você como policial no Rio de Janeiro, a partir do momento que você vira policial, você se torna policial, você não pode frequentar mais os mesmos lugares que você frequentava quando era uma pessoa comum. Eu não posso ficar frequentando pagode, eu não posso ficar em bar, eu não posso ficar em qualquer evento próximo à comunidade. Então eu não sou muito estímulo. Ainda mais que eu optei pela linha do enfrentamento à criminalidade, aí que eu não posso dar carne ao leão, né? Não posso dar carne a gato. Pelo contrário, eu sou extremamente reservado. Então a rotina é casa, trabalho, faz... Sim, eu gosto de uma academia, mas não vou todo dia, não vou no mesmo horário. Eu gosto de jogar uma bola, eu vou uma vez ou outra naquele campo. Eu não tenho rotina. Eu não mantenho rotina. O que faz o vagabundo te pegar? A rotina. É. Ele já sabe o horário que tu vai, orar que sai. Se ele quer... Exatamente. Se ele quer te pegar, né? Quando eu fui baleado agora da última vez, eu tinha chegado em casa, do hospital, aí fiquei uma semana em casa e fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, né? Aí quando eu saí da igreja, eu olhei meu telefone. Aí tava lá, mensagem no direct do Instagram. É, tu tava na igreja, né? Molinho te pegar. O cara é um perfil fake, assim? Um perfil fake. É. É igual no radinho, eles falam um monte de besteira, mas não se identifica, pô. Aí faz o perfil fake e fica te ameaçando. Se a gente tu mora, vou pegar você, vou matar tua família, vou matar todo mundo. Aqui no Rio, acontece de pegarem na crocodilagem família? Não, família não. Tem esse limite? Tem. Até vocês com a família dos vagabundos, né? Sim, tem que ter um respeito, né? Sim, pelo menos a gente... Vamos botar, se é pessoal, é polícia e bandido, e ponto. Polícia e bandido. Família não, família é sagrada. Família é sagrada. Com a mulher, com a mãe do cara. Aí vira pessoal. É, aí, aí. Olha só, sou polícia, tu é bandido, meu irmão. É eu e você e ponto. Família não. Tua família lá, minha família aqui. Então você vê quando os caras mandam esse tipo de ameaça, é qualquer puga de bunda ali da comunidade que tá fazendo um gracinha, entendeu? Às vezes é um cara que nem é o... Tá vendo? Ele é viciado. Às vezes é um simpatizante do tráfico ali que tá fazendo aquilo ali. Às vezes é um playboy que gosta de... Exatamente. Gosta, é. É o simpático do vagabundo, gosta da maconha e tá ali fazendo graça. É que às vezes tu se incomoda mais numa prisão com um maconheirinho normal, um cara que realmente não é do crime, do que um criminoso mesmo, assim, tipo, de querer ficar, pelo menos a minha experiência em Santa Catarina, né? Os caras que mais incomodam a polícia de querer ficar tudo ponderando, tudo que tu fala ele pondera e não concorda, é o cara que não é do crime. O cara que é do crime, pelo menos lá falar assim, senhor, não senhor, e quando tá preso no caso, né? O cara que tá preso, que não é do crime, ele fica... Debatendo, né? Por que isso? Pra quê? É meu direito, é advogado, porra. É, mas ele quer fazer a merda dele, né? É. Depois quer ficar indagando. É, mas faz parte. É, mas esse limite, assim, muita gente também fala comigo que tem esse medo, assim, eu nunca vi, eu nunca vi na minha experiência lá, no meu trabalho de irem atrás de família. Não. Isso aí não existe, vai atrás do cara, claro que pode dar merda um dia que vão atrás de ti e tu tá junto com a tua família. Dentro do carro, aí pode acontecer, mas não vem pra... Imagina que tu, quando sai, por exemplo, tua esposa, filho, sai mais ligado ainda, né? Sim, com certeza. Lugar reservado também, né? Você já tem meio que uma estratégia, fala com a tua mulher, ó, se acontecer tal coisa, tu corre e tu... Sim, minha mulher e minha filha são da estrada, velho. É? Já tem que... Mulher de policial do Rio de Janeiro e filho tem que saber o que fazer, pô. Né? Na hora que acontecer, o que que eu faço? Já tem que tá ligado o tempo todo. Sair na atividade junto com você o tempo todo. E essa tua situação na folga aí que ocorreu, que tu teve que reagir, como é que foi, como é que era a situação? Era de noite, de dia? Era de noite, eu tava vindo do futebol, né, com o meu carro. Aí, né, fui jogar uma bola e tava voltando, já era onze e pouca da noite, com a minha arma aqui, o sono, com a minha arma aqui, né? Pô, acabou... Com a arma embaixo do dedo. Não, aqui não, no meio da minha perna, aqui não, no meio da perna. Já pra reagir, qualquer coisa reagir. Aí, vindo, sei de onde saiu aquele infeliz, cara, ele já apareceu no meio da rua, com 38 cromados, por que eu perdi sozinho? E, ó, a minha reação, joguei o carro em cima dele, pra meter a mão na arma, ele deu dois tiros, um pegou, tiro, pegou na coluna, pegou ali, o retrovisor, aquele plástico do retrovisor, pegou na porta, varou a porta e travou na coluna, na minha direção. Só que travou ali. Pô, meti a mão, consegui dar dois tiros, minha pistola falhou. Minha pistola é zero, a 24 barra 7, uma 40, eu acabei de lançar, mas vou te falar o que que... Não era o problema da pistola. Parei na rua, ele saiu correndo, ele roubou um carro de uma mulher, correu, manobrei o carro, fui atrás dele, chegamos lá em cima, a parte subida. Fui, era uma caixa d'água lá, uma subida, o carro tava parado, de porta aberta, que o carro da mão tinha segredo, na mesma rua, pô, só que ele pulou pra dentro da caixa d'água, que é um mato, ele vai pra mata, é um lugar cheio de mato, aí perdi ele, mas ele fugiu, foi esse fato aí. Sozinho, o que que deu que falhou a arma? A pistola é o seguinte, a 24 barra 7, se você pegar ela, travou, travou aqui, ela não engaja. Agora, se você pegar ela, tirar ela sem firmeza na mão, ela trava. Eu fui reclamar, o cara é todo empunhador, não é arma, é verdade, vai, vai com a mão frouxa, ela travou, agora prende, sal tudo. É, que não é uma arma, não é das melhores armas. Isso, mas também não é tudo ruim. Se fosse uma Glock, qualquer maneira saía. Saía, né? Glock é Glock, né? Eu tenho a 24 barra 7, que é o do Estado, fornece pra nós lá, hoje eu comprei uma arma particular, eu sou a TS9, também da Taurus, mas é uma arma um pouco melhor, que vem falando, mas em breve a gente vai receber as Glocks, aí, acho que aqui em um ou dois meses a gente já tá com as Glocks que a PC comprou. Aqui a Polícia do Rio já usa Glock. Você já tem a tua, a Glock do Estado, você tem arma particular também? Tenho a 24 barra 7, uma 380 e a Glock. E a Glockzinha, né? Você sai com uma arma, né? Uma. Ou sai com mais? Uma. Não tem pra que você, você não vai tirar com duas armas, entendeu? Sai com a melhor, três carregador e faz uma guerra. Já é. Pô, cada um com 15. 45 tiros. Se você não resolver com 45 tiros, meu irmão. Se você não resolver com 45 tiros, meu irmão.